Segunda-feira, 12 de abril, teremos uma nova lei de trânsito. Entra em vigor uma nova lei de trânsito. Entre as principais mudanças que a gente deve ficar atento está o aumento do limite de pontos na carteira para que ela seja suspensa. A gente sabe que hoje vale 20 pontos. Se você tiver 20 pontos num período de um ano, a sua carteira fica suspensa, sua carteira de motorista. Agora passam a ser 40. 40 pontos para a carteira poder ser suspensa. Desde que o motorista não tenha nenhuma infração gravíssima. Se ele tiver uma infração gravíssima no ano, essa quantidade de pontos cai para 30. Se ele tiver duas ou mais infrações gravíssimas nesse período de um ano, a quantidade de pontos cai para 20. De novo, como era antes. Mas ele precisa ter duas infrações gravíssimas para isso acontecer. Essa é uma das principais mudanças que está interessando aí a muita gente. Outra coisa muda também o prazo de renovação da carteira de motorista. Quem tem menos de 50 anos vai poder renovar a carteira de 10 em 10 anos. Quem tem entre 50 e 70 anos vai poder renovar a cada 5 anos. Vai ter que renovar a cada 5 anos. E que tem mais de 70 anos de idade vai ter que renovar a carteira a cada 3 anos. Exame toxicológico, para quem é motorista profissional, precisa ser feito obrigatoriamente a cada 2 anos e 6 meses. A cada 2 anos e 6 meses, motoristas profissionais, caminhoneiros, motoristas de ônibus, etc. e tal, tem que fazer o toxicológico. Se passar 30 dias desse prazo de 2 meses, 2 anos e 6 meses, o motorista, ele perde o direito de dirigir por 3 meses, ganha uma infração gravíssima e uma multa multiplicada por 5. E só vai poder voltar a dirigir quando fizer o exame toxicológico, que der, obviamente. Negativo. Nas rodovias, a questão do uso de farol. Vocês sabem que eu recebi hoje uma multa porque eu andei na estrada e esqueci de ligar o farol num trecho, depois eu lembrei, depois que eu vi a polícia, inclusive, me anotou. Agora isso vai mudar. Isso vai mudar. A partir de agora é o seguinte. Farol aceso só vai ser obrigatório de noite para todos os veículos. De noite. Para os carros de passeio, melhor dizendo. De noite, é óbvio. E de dia, se o motorista estiver num túnel, ou se tiver numa condição ali de serração, neblina, tem que ligar o farol. Então, de dia, carro de passeio, só se tiver num túnel, numa serração ou numa neblina. Já motociclistas e também transporte coletivo, ônibus, né? Que trafegam bastante nas estradas. Esses vão ter que manter os faróis acesos o tempo todo, de dia e de noite. E detalhe, as motos, para os motociclistas, isso vale para a estrada e para a cidade. Quem transitar com a viseira aberta vai ser multado com uma infração média. Antigamente era uma infração leve, agora já passa para uma infração média. Atenção aí você, inclusive você, Eduardo Fálico, que tem moto, cuidado para não deixar a viseira levantada, porque vai ser uma infração média e, portanto, vai ser uma multa também aí, que vai custar um pouco mais caro, né? O prazo para recorrer das multas, aliás, e para indicar um outro motorista, não era eu, era meu carro, mas era outra pessoa que estava dirigindo, passa de 15 para 30 dias. As pessoas vão ter, então, a partir de segunda-feira, dia 12 de abril, até 30 dias para recorrer de uma multa ou para indicar um outro condutor. E também os exames médicos que são necessários, médicos e psicológicos, para a gente fazer, para ter o direito a uma carteira de motorista, eles passam a ter que ser feitos por especialistas em medicina de tráfego e psicologia no trânsito. Psicologia do trânsito. A partir de agora, então, para quem for tirar uma nova carteira. Profissionais que já trabalham nessa área há anos e que não são especialistas, não é um médico especialista em tráfego e nem é um psicólogo do trânsito, essas pessoas vão ter, vão poder continuar trabalhando e vão ter um prazo de até três anos para regularizarem a sua situação. Essas são algumas das importantes mudanças que acontecem aí na lei de trânsito que passam a valer a partir de 12 de abril. Então, fica esperto, fica ligado para não receber multa à toa e tem que ter mais esse prejuízo, né? Fica a dica aí para vocês. Deixa o seu like, não esquece. Deixa o seu like para mim. Comenta aqui nesse vídeo o que você achou dessa nova lei. Está faltando alguma coisa? Melhorou ou piorou? Pode dizer só isso. Melhorou ou piorou? O que você acha? Conta aqui para mim. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Então, Tchau.